Estamos iniciando a videoaula 213, quadro da bicicleta, fio João 360. Aqui está um quadro, eu fiz um quadro simples com algumas curvas e aqui as suas medidas em 2D. Tem várias dimensões, quem quiser o desenho envia o seu contato para o meu e-mail. O meu e-mail está lá no YouTube e tem no descritivo. Eu vou tentar fazer o mais próximo para não perder muito tempo para fazer o esboço, que às vezes para fazer novamente igualzinho vai dar mais trabalho aqui na videoaula. Farei o mais próximo possível para ganhar tempo. Aqui estão as nossas medidas em 2D, são muitas medidas. Vamos aqui neste maisinho, New Design. Ativei a origem, expandi a árvore, Create Sketch. Vou selecionar o plano XY. Vou fazer uma linha vertical, encosto o mouse, linha de construção e uma linha também horizontal. Será também uma linha de construção. Vou fazer uma linha angular. Essa linha quebrou. Vou dar uma medida deste ponto aqui, o centro dos planos até aqui. 385. Desta linha até aqui, 460. Daqui aqui, um ângulo de 12 graus. Antes de dar o ângulo, vou apagar o ângulo, já travou. Esta medida é 130. Agora sim eu dou o ângulo. 12 graus. Vou fazer outra linha angular. Vou fazer outra linha angular. Esta medida deste ponto até aqui, 350. Na íntegra, certinho. Esta medida, 120. Esta medida, 120. 142. E um ângulo de 17 graus. Vocês podem fazer as medidas que quiserem aí no seu projeto. Eu vou fazer aqui, um diâmetro de 50. Botão direito. Este diâmetro vai ser linha de construção. Vou fazer uma linha perpendicular. E uma linha até este ponto central. Então, o ESC, este ângulo daqui e aqui, 25 graus. Vou fazer um raio de 100. Daqui aqui, 40. Vou fazer outra linha perpendicular. Até aqui. Line novamente. Seleciono aqui. Seguro o botão esquerdo pressionado. Vou fazer uma curva. Só que esta curva vai vir até aqui. Essa medida, deste ponto até aqui. Às vezes é ruim de pegar. Este ponto agora pegou. Deixo mais próximo da linha. Esta medida é 30. Este raio. 3,95. Deste ponto até aqui. 40 também. Está pegando forma o nosso quadro. Eu vou fazer uma linha deste ponto central. Eu venho para cá. Seguro pressionado. Eu faço um raio aqui. Pressionado. E vou fazer outro raio aqui. Gente. Gente. Este arco com este. Aí vamos dar um ângulo aqui. Este ângulo é 30 graus. E esta medida. E esta medida. E esta medida. mexendo com um raio, vamos dar uma medida aqui, um raio de 150 vou utilizar o comando arco, três pontos, um ponto, dois pontos, vou fazer um arco assim um ponto, dois pontos e outro arco assim vamos ter já esse ar aqui ele é meio chato aqui para deixar as mesmas medidas que eu fiz meu projeto dá mais trabalho vamos fazer um raio de 150 aqui e aqui ele travou ele não aceita que ele travou novamente um arco, três pontos novamente vou fazer um arco aqui agora eu vou dar esta medida, é que eu quero deixar igual meu projeto 360 primeiro vou tangenciar novamente aqui, aqui 360 novamente tangenciado aqui e aqui pelo menos ficou bem próximo do meu projeto desculpem a demora, é que eu queria fazer bem próximo do meu projeto mas vocês podem fazer um arco diferente para ganhar tempo no seu projeto agora vou fazer uma linha daqui eu vou fazer um arco diferente complicado vamos agora em pipe eu não estou olhando a norma de tubo estou fazendo o tubo conforme o meu projeto aqui, eu não olhei a norma vou selecionar eu seleciono aqui esta linha eu quero 50 uma parede de 4 vou dar ok ative novamente o esboço pipe agora vou selecionar esta linha agora vou usar um tubo de 35 e aqui na caixinha coloque new bore novo corpo aqui vai ser 35 e vou colocar uma parede de 3 por exemplo ok novamente é só selecionar aqui new bore novo corpo ok novamente aqui new bore ok novamente new bore selecione aqui e vou selecionar esse plano YZ botão direito create sketch vou fazer uma linha midpoint selecione essa linha esse ponto central a medida é 100 finish pipe selecione a linha e aqui vou fazer 50 uma parede de 4 new bore ok ok deu um pouco de trabalho mas saiu o quadro aqui da bicicleta aqui seria o quadro dianteiro a parte traseira não estou fazendo agora como é que cortamos como é que tiramos essa parte que ficou aqui para dentro vamos aqui em modify combine combine selecione este tubo e este tubo e dê ok selecione aqui e dê delete esse comando é sensacional ficou lá de baixo combine selecione selecione esse tubo e este ok selecione aqui e dê delete perfeito esse aqui eu não vou cortar o sinal tem que aplicar um corte eu vou deixar assim mesmo combine selecione este tubo e este ok selecione aqui e dê delete combine selecione este tubo e este dê ok selecione aqui e dê delete perfeito olha que bacana o fusion é espetacular vamos agora neste tubo de cima combine selecione este tubo e este dê ok pessoal vou repetir o comando combine tem que ter uma sequência porque eu fui deletando os tubos e este último aqui eu não conseguia mais porque já tinha unido todos os tubos tem que ter uma sequência vamos novamente vamos aqui em combine selecione este primeiro depois este e dê ok eu consigo deletar selecione e dê delete combine selecione este primeiro depois este e dê ok selecione aqui e dê delete e dê delete ok perfeito novamente ok perfeito novamente cortamos vamos aqui embaixo agora combine selecione este primeiro e depois este e dê ok selecione aqui e dê delete vou selecionar aqui e vou dar delete agora sim porque este está unido com o outro agora ficou perfeito cortamos todos tem que ter uma sequência vamos agora aqui em vamos agora aqui em inspect section vamos selecionar este plano cortamos todos podemos esquecer de cortar aqui agora tem que voltar tudo de novo eu vou deixar assim mesmo espero que vocês tenham entendido o raciocínio ficou muito legal agora selecionamos selecionamos aqui botão direito aparência desculpem a demora dessa aula que ela é um pouco trabalhosa aparece simples eu vou usar essa aparência pente metálica aqui red uma aparência bonita ok agora sim finalizamos a nossa aula o nosso quadro eu queria agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas enviando mensagens e sugestões todas as pessoas que estão se inscrevendo no canal e mais uma vez muito obrigado a todas as pessoas que estão me ajudando até a nossa próxima videoaula mais uma vez desculpem um pouco a demora se fazer um quadro mais reto é bem mais rápido com certeza muito obrigado a todos e até a nossa próxima videoaula e até a próxima